Tem gente que é boa em matemática, tem gente que é boa em anatomia, tem gente que nasceu pra engenharia ou pra botânica, tem gente que manda bem em pintura ou em arquitetura e tem gente, tem gente que não sabe brincar. Oi, eu sou o Alex e no Superleituras de hoje vou apresentar 4 lições daquele que se tornou o maior gênio renascentista, Leonardo da Vinci. Pra isso, eu vou me apoiar na deliciosa biografia escrita por Walter Isaacson. Todas as lições são incríveis, mas a quarta é a que mais me toca. Me diz aí o que você acha. Vamos lá. Imaginação fértil. A exemplo de todos os grandes gênios, como Einstein e Tesla, Leonardo da Vinci também valorizava muito a imaginação. Na verdade, ele possuía uma imaginação que beirava a fantasia, como podemos notar ao observar seus projetos pra máquinas voadoras e máquinas de guerra. Elas eram visionárias e não tanto projetos reais, porque naquela época seria impossível construí-las. É como se pensássemos hoje no teletransportador da Enterprise. Esse tipo de imaginação, aliada à sua obstinação, é o que torna frutífera todas as suas outras características, já que essa capacidade de imaginar o que não existe é o que torna possível as realizações originais. Por isso, é importante preservar em nós mesmos e incentivar nas crianças essa capacidade de fantasiar. Uma das melhores maneiras pra isso é apostar no contato com as artes, seja por meio da leitura, das artes visuais, da música, do teatro, do cinema, mas preferencialmente de tudo isso junto. Curiosidade aplicada. Uma das maiores aliadas da imaginação é a curiosidade. E por sorte nossa, além de curioso, Da Vinci ainda era meticuloso e tinha o hábito de carregar um caderno de anotações preso ao cinto, onde ele registrava tudo o que lhe chamava atenção, além de listas de coisas a fazer e listas do que ele queria aprender naquele dia. Coisas assim. Tirar as medidas de Milão. Pedir para o mestre de aritmética me ensinar a quadratura do triângulo. Perguntar para Benedetto Portinari de que forma eles conseguem andar no gelo no Flandres. Desenhar Milão. Buscar a medida do sol. Ele se interessava em descobrir como as coisas funcionavam e por que são como são. Aquele tipo de curiosidade que a gente costuma perder depois dos 10 anos de idade, sabe? Ou vai dizer que você também já parou pra se perguntar o que é um bocejo ou por que quando mexemos um olho, o outro acompanha. Talvez a gente tenha uma ideia superficial sobre isso, mas Da Vinci queria saber que nervo era responsável por isso, como fazia e por qual motivo. Tudo isso em uma época em que o estudo da anatomia era bastante limitado. Hoje, tudo quanto a informação está a um clique de distância, mas nós estamos cansados de ouvir que isso não é o mesmo que sabedoria. A curiosidade investigativa de Da Vinci nos mostra a importância de não apenas absorver conhecimento, mas de questioná-lo com propriedade, e de ter disposição para colocá-lo à prova. Observação cuidadosa Saciar essa curiosidade dependia de outro atributo importante. Aquele tipo de observação cuidadosa que a maioria de nós definitivamente não possui. Da Vinci, provavelmente, não ficaria pra trás se comparado com Sherlock Holmes. Seu poder de observação era impressionante. Ele se apegava aos detalhes de praticamente tudo o que passava por ele. Tudo mesmo. Imagina só o trabalho que deu observar e descrever o movimento das asas de uma libélula. A seriedade com que Leonardo Da Vinci empregava sua capacidade de observação, aliada ao fato de não ter recebido uma educação formal, está intimamente ligada ao seu experimentalismo. Isso o levou a uma rotina de observar os fenômenos, identificar padrões e, por fim, atestar ou descartar esses padrões por meio de mais observações e experiências. Volta e meia, ele escrevia em seus cadernos coisas do tipo Isso pode ser provado através de um experimento. Não sei se você percebeu, mas ele estava antecipando em um século o que viria a ser o método científico. É claro que você não precisa ser um Da Vinci, mas experimente observar as coisas ao seu redor com o máximo de atenção possível. E veja como as coisas mais banais passam a se revestir de um sentido muito maior. Perceba que não existe quase nada realmente insignificante. Aprenda isso com as crianças. As infinitas obras da natureza estão interligadas em uma só unidade repleta de padrões maravilhosos. Esta bem que poderia ser a definição de interdisciplinaridade. Pensa aí. Você deve conhecer alguém que se defende da responsabilidade de mandar bem determinada tarefa, alegando de pronto Talvez você mesmo já tenha passado por uma situação assim, em que ficou resistente e até fechado à possibilidade de executar uma tarefa que não era da sua área de atuação. É normal a gente fazer isso porque não quer sair da zona de conforto. Mas essa quebra de fronteiras pode fazer toda a diferença. Veja que em uma única folha de caderno, Leonardo passeava por diversos temas, usando de analogia para interligá-los. E assim, via a relação entre o padrão de ramificação das árvores e o sistema circulatório humano, entre as proporções humanas e da natureza associadas à geometria. Essa habilidade de Leonardo em combinar arte, ciência, tecnologia, humanidades e imaginação persiste até hoje como uma receita para a criatividade. Atualmente nas empresas, o superespecialista está cedendo lugar àqueles que conseguem combinar as diversas áreas do saber e propor soluções originais para os problemas. O famoso pensar fora da caixa. E você? Se propõe a arriscar algo novo ou tende a ficar na sua zona de conforto? Pretende mudar algo a respeito? Olha, eu falei que essa era a dica que mais me toca porque além de condensar de certa forma todas as outras, ela me lembra de que para Da Vinci, tudo o que ele fazia estava inseparavelmente associado à sua visão artística, à sua arte. Algo que hoje está bastante esquecido, já que infelizmente, muita gente acha que a arte não serve para nada. Antes de você curtir o vídeo e se inscrever no canal, deixa eu dizer que Da Vinci também antecipou um conceito bastante em alta na nossa era, o co-working. Descontando os momentos de reflexão, é claro, ao contrário dos gênios atormentados, Leonardo adorava ficar cercado de amigos, aprendizes, cortesãos e pensadores. Em suas próprias palavras, desenhar acompanhado é muito melhor do que sozinho. E você, o que tem a dizer sobre tudo isso? Qual que é a sua lição preferida? Não esquece de me contar lá nos comentários. É isso, espero que tenha gostado do tema tanto quanto eu. Baixe nosso ebook gratuito e entre para nossa lista VIP para receber conteúdo exclusivo. Grande abraço e até a próxima!